Control Sessions Live, em direto na World Wide Web. Os melhores DJs nacionais, em uma hora com a melhor música eletrónica. Control Sessions Live. Olá a todos, muito boa noite, controliantes, de novo para mais uma Control Talk. Estamos em direto nesta quinta-feira, dia 2 de abril de 2020, confinados em casa, a cumprir quarentena, espalhado pelo mundo inteiro, a reunir malta, não só da música, mas também das artes, do lado artístico e, neste caso concreto, mais três convidados para esta sessão de Talk, que já tinha sido anunciado ao longo do dia de hoje. Aqui do meu lado esquerdo, ao direito do vosso é que é no Talk, temos o Cebola de Castro. No lado inferior esquerdo, pode levantar o braço, o senhor Pedro Arvalho. Olá, boa noite, Pedro. Olá, senhor Joaquim. E do lado direito em baixo, temos o seu Carlos Manaça, em direto de Madrid. Boa noite, Carlos. Boa noite, Joaquim. Aqui no meu ecrã eu estou em cima do lado direito, portanto, não sei como é que vocês estão a ver isso ao contrário. Deste lado é a indicação que temos aqui por parte do realizador. É à espanhola mesmo, sempre do contra, sempre do contra. Não, não, nada disso, nada disso. O Cebola de Castro está em Cacilhas, ele diz que Cacilhas não é Almada, não é? É, mas é um território neutro. É um território neutro aqui. É a Palestina da margem sul? É mais ou menos isso. Isso é o barreiro, isso é o barreiro. É muito perto de Lisboa isto aqui. Isto aqui é uma península de Lisboa já. Ah, isso. Engraçado. Com os treinos de natação, chegas ao outro lado não está. Então é preciso treinos. Então tem os barcos, porquê queres ir a nadar? Sério? Oito minutos. O barco demora oito minutos. Tu diz-me lá em que zona de Lisboa tu moras, é que demoras oito minutos a chegar ao Cacostré. Qual é as oito minutos de Lisboa? Só o barulho no Cacostré. Desgazado. Mas eu sei. Se morás no Príncipe Real, moras mais tempo a chegar lá de carro do que eu. É verdade. Bom, no caso o Pedro Orvalho. O Pedro Orvalho está no Estoril. Bom, antes de mais, muito obrigado também a todas as páginas que nos estão associadas à Controle e a retransmitir este direto. Relembro que daqui a pouco, a seguir à conversa, vamos ter aqui um apontamento musical com um pequenino, uma parte do set gravado do Dewpoint, aqui a Pedro Orvalho, no Kremlin em Lisboa. E no final, vamos passar a grande parte também do set do Carlos Manaça, gravado no Soundwaves do ano passado. Correto, Carlos? Correto. Gravado no ano passado, no final de julho de 2019. Muito bem. Eu avançava, provavelmente aqui a primeira pergunta, avanço até Madrid, porque efetivamente a capital espanhola está com esta situação do Covid-19 bastante alarmada. Ainda há outras notícias, mais de mil mortos só no dia de hoje, não estou em erro. 9% e tal, 9% e tal. Sim, isso a nível nacional Espanha, portanto, a nível aqui de Madrid, se não estou em erro, foram 600 que é, não deixa de ser um número muito alto, sem dúvida. Madrid está neste momento um dos principais focos a nível nacional, tem quase 50% ou 50% dos mortos, do total de mortos a nível nacional e realmente o que está a acontecer é que os hospitais estão desbordados e os cuidados intensivos estão completamente cheios e é esse, esse é o grande problema desta pandemia, é a afluência massiva aos cuidados intensivos e o tempo que as pessoas demoram a estar nos cuidados intensivos, é isso que tem saturado aqui o sistema de saúde. Muito bem. Já agora, Carlos, uma situação que eu não percebo, como é que a situação se descontrolou em Espanha, de tal, dentro desta família? Bem, assim, acho que houve, até da minha parte, e não tenho problemas nenhum em conversar isso, houve um pouco, não valorizámos, ou seja, eu por acaso desvalorizei um pouco este, achei que não ia ser tão grave, achei que o contágio não ia ser tão grave, mas o que é certo é que houve, houve, tal como eu, muita gente se calhar desvalorizou um pouco a capacidade de contágio deste vírus, inclusive, é, portanto, eu fui o último, o último guia que eu tive foi dia 7 de, 7 de março, 7 de março do ano passado, do mês passado, e no dia 8, ou seja, o governo de Espanha autorizou a marcha das mulheres em Madrid, onde, segundo eles, estiveram na rua à volta de 120 mil pessoas, já sabendo que havia um contágio de pessoas, portanto, não do ponto de vista massivo, mas já havia vários contágios, várias pessoas infectadas em Espanha, e eles permitiram essa manifestação do 8M, do 8 de março, e há quem diga, e é bastante possível, que isso foi um dos grandes focos de contágio aqui em Madrid, e por causa disso, uma vez que o vírus demora cerca de 15 dias, 10 dias, 15 dias em Cobar, houve um grande, realmente um grande pico de contágios e de infecções aqui em Madrid, e toda a gente diz, os próprios médicos dizem que foi realmente devido a essa manifestação ao 8M, 8 de março, um domingo à tarde, que era o dia da mulher, e que foram imensas pessoas para a rua em Madrid, inclusivamente uma das ministras, uma ministra, uma secretária de Estado, ou seja, uma ministra, duas ou três secretárias de Estado, que tiveram nessa manifestação, já estão com o vírus, tiveram de quarentena, continuam de quarentena, foi realmente, segundo os técnicos, segundo os médicos, um dos grandes motivos do pico de contágios que tivemos aqui em Madrid. Muito bom. Eu ia pedir, eu já vou passar a conversa ao Pedro Lavalho. Pedro, eu não sei se me consegues, aqui num instante, colocar uns fones, porque estamos a ouvir o teu retorno no teu telemóvel. Ah, é? E ia te dir... Ok, bom então. Entretanto, avança aqui para a conversa com o Cebola. Pela camisa. Esta ligação aqui com o Carlos Manaça, para ilustrar também aqui os nossos espectadores, o Cebola que é a agência 101, certo? em que faz o agenciamento do Carlos Manaça para Portugal, é isso? Diz, diz, diz. Estava-te a perguntar se a parte da agência 101 é a parte que faz o agenciamento do Carlos Manaça para Portugal. O Carlos Manaça faz a zona sul do país. O Carlos Manaça mantém a liberdade de fazer as marcações, o que é feito aqui na zona sul do país passa aqui por mim, já há algum tempo, não agora. No caso da tua empresa, Cebola, que tens uma agência, também trabalhas na restauração, o impacto que isto teve, naturalmente, foi enorme. Vocês, neste momento, como agência, estão a tentar encontrar uma solução? Há alguma solução, há algum tipo de linha que vocês estão a tentar ter apoio? Qual é a perspectiva? O que é que estão a fazer neste momento? Tudo isto é muito complicado nesta altura. Repara bem, a 101 arrancou no final de janeiro. Depois, tem outras situações em termos de trabalho, que iriam arrancar a partir do verão. Neste caso, pontual, um bar no praia, queria abrir em junho. Ora, este ano não vamos ter turismo. Neste caso, pontual, o meu funcionava, uma média de 60% era... Diz, diz, diz. Podemos ter o turismo nacional, não é? Naquela praia, e há três anos que eu tenho lá o espaço, este seria o quarto ano, é uma praia que é muito utilizada por estrangeiros. É uma praia na costa da Caparica, que tem um ambiente muito específico, muito próprio. E nem toda a gente vai para lá, em termos dos portugueses, só quem conhece, porque ela é a primeira praia na costa da Caparica. E então, os turistas e o pessoal estrangeiro é que vai lá muito, gosta muito... Você trabalha na praia, qual é o bar, podes dizer? É, claro. Podes dizer, Sola, podes dizer. O Gios na cova de vapor. Vapor Power. Ainda anda à procura do potenciâmetro que tu mandaste para a areia. Da minha mesa. Pronto. É uma praia, é assim, não parece que está na margem sul, porque tem um ambiente muito próprio, e os turistas gostam muito daquilo. Eu gosto muito da parte da... E então, é pá, garantidamente, 60% do meu negócio é feito por estrangeiros. Agora, este ano... Estrangeiros e portugueses de bom gosto. Portugueses de bom gosto. Obrigado, obrigado por ti. E, pá, este ano estou a pensar seriamente, provavelmente não irei abrir. Não irei abrir porque não sei se terei marcado. Vamos ver o desenvolvimento de tudo. Perguntaste-me há pouco. Em relação à agência, à produtora e ao bar de praia, tudo isto está pendurado para os ramos. Nós não sabemos, não sabemos o dia de amanhã. Sabemos neste momento que foi aprovado ontem, mais 15 dias de estado de emergência, como é normal que eu deixo de estar de emergência 15 dias. Vamos viver o desenrolar disto. Nós estamos a navegar à vista. Nós todos, em Portugal, neste momento da área do espetáculo, estamos a navegar à vista. Literalmente, hotelaria e tal. Há muita coisa que vai acabar, há muita coisa que vai fechar e eu, provavelmente, terei que assumir que este ano não o abrirei na praia. Só se a coisa tiver um desenvolvimento, efetivamente, nos próximos dois meses, que me permita pensar que a coisa pode andar um pouquinho mais. Sim, mas eu... Mas muito complicado, está muito complicado. A situação da economia está a tocar em todos os setores. Eu tenho... E não é que vocês estavam aí a beber um bom vinho, naturalmente. Uma cerveja, uma cerveja. No caso, uma cerveja. Tenho um amigo meu... Nós somos quase... Nós somos basicamente sem abridos. Nós não bebemos. Não há. Não se sabe quando é que vai fazer o primeiro evento, nem o primeiro gig, não se sabe nada ainda. Não se sabe nada ainda, exato. Nada, nada, nada. Estava-vos a dizer que tenho um amigo meu que tem uma cooperativa, que vende vinhos. Ele disse que parou. Já não vai conseguir. Claro, porque os restaurantes não consomem. Ninguém está a comprar. E apesar de eu até achar que nesta altura, quer dizer, confinamento, as pessoas têm uma liberdade maior de beber o seu vinho, de beber o seu whisky. Não há... Não há... Operações stop. Mas ele disse-me que o negócio é que ele parou completamente. Portanto, isto está a tocar a toda a gente, naturalmente. Não, não. Isto é transversal. Não há ninguém que saia imune. É transversal. Provavelmente as pessoas que trabalhavam já exclusivamente online, as empresas que vendiam online, essas vão-se conseguir manter e até subirem a sua fasquia de faturação, porque nota-se que realmente esta necessidade de comprar online está a aumentar drasticamente. Por exemplo, pode-se dizer que encomendar uma câmara, uma câmarazinha para se filmar, está quase tudo esgotado. Comprar equipamento está tudo a esgotar. e vamos ver o que é que realmente vai dar. De resto, eu passava aqui agora a palavra ao Pedro Orvalho. Guardei o Pedro Orvalho para o fim, porque... Olá, João. Porque... Não te assustes, caro Pedro. Eu com o Pedro Orvalho, que eu conheço há muitos anos. O Pedro é também jornalista. Tem uma rubrica na Luxwoman, não é? Na Luxwoman, sim. Todos os meses na Luxwoman. O Dolce Fariniente é na Luxwoman e também na Rádio Marginal todos os dias. Muito bem. Todos os dias. O Dolce Fariniente... Dolce Fariniente que agora passou de Dolce Fariniente e apenas para Dolce Fariniente e em isolamento social. Portanto, se nós estávamos em casa em Dolce Fariniente preferencialmente, agora estamos também em casa a trabalhar. Daí que tenho estado a ajustar também os conteúdos dessa rubrica com algumas coisas que se podem fazer a partir de casa. Sendo que o Dolce Fariniente que acontecia fora de casa, está agora congelado, digamos assim, a parte de Pignotti. À segunda-feira sugeria viagens. À quinta-feira, restaurantes, rooftops, planadas e bares também está fora de parte. E à sexta-feira, que era a escapadinha de fim de semana, que levava até parques temáticos, spas, o Festival da Alheira em Mirandela, por exemplo. À sexta-feira saíamos da cidade, digamos assim. Também está, neste momento, também em reformulação de toda esta contingência, também é óbvio. Mas, de qualquer maneira, o Dolce Fariniente nunca fez tanto sentido. Sendo que agora não é só o Dolce Fariniente, é quase Dolce Faria Tutto em casa, não é? Por obrigação, agora é por obrigação agora, não é? Dolce Fariniente ao quadrado. És basicamente um Carlos Castro, em desenvolvimento. É pá, calma, calma Portugal. Há aqui uma questão, que eu acho que estamos aqui a falar pessoas ligadas à música, e não só, mas também é importante discutirmos aqui um bocadinho o estado político da coisa. E eu, no outro dia, estava a ter aqui uma discussão com o Pedro Arvalho na net, num post que colocou, sobre o apoio da Europa a Portugal. E, de facto, há aqui muita gente que se está a colocar contra esta situação, tanto da Holanda como a Áustria, que disse que Portugal não é um país cumpridor, e por isso mesmo estamos com dúvida se devemos ou não ajudar Portugal. O Pedro Arvalho insurgiu-se um bocadinho a dizer que não é numa altura destas que temos que colocar aqui situações que estejam a travar alguma coisa, porque estamos numa altura de solidariedade. A minha única questão é que, eu colocando-me um bocadinho de fora, sendo europeu, se fosse um alemão, se fosse um holandês, que disse que realmente Portugal continua a querer fazer as coisas de bem, mas depois temos uma situação que, a nível bancário, temos os gaps que temos, estamos constantemente a ajudar bancos, fomos classificados como o quinto país mais corrupto do mundo, não foi da Europa, do mundo. A minha pergunta para o Pedro Arvalho é se isso não pesa também na decisão de um país como a Holanda, como a Alemanha, colocarem-se um bocadinho de pé atrás e dizer assim, bom, vamos novamente ajudar Portugal, Portugal vai derreter o dinheiro e continuamos na mesma luta. Eu acho que, acima de tudo, o que está em causa é a continuidade da Europa, tal como a conhecemos, a União Europeia. E se não houver, neste momento, que é um momento decisivo para aquilo que é um dos pilares bases da União Europeia, que é a solidariedade, se não este momento a solidariedade não prevalecer em relação a todos os outros interesses, acho que a União Europeia está seriamente comprometida o futuro desta União Europeia. E penso que não é a altura certa para se estar a apontar aquilo que foi o passado de países como Portugal, Espanha e Itália. Porque agora o que está aqui em causa é saúde pública. E digamos que um monstro a combater é exatamente a saúde pública. E é claro que depois desta pandemia, depois desta tempestade, depois da tempestade não virá a bonanza, virá novamente uma tempestade económica, aliás, já está aí. E o que está aqui em causa é a solidariedade dos países que têm mais capacidade para se fazer uma coisa que são os eurobonds que vão colocar dívida pública dos países, neste caso num bolo coletivo que engloba também os países que estão em menos dificuldades. Ou seja, penso que não é a altura certa para se discutir isto. E nós, se metemos erros no passado, conseguimos, mal ou bem, o sacrifício de todos nós, de todos os portugueses, pagar. Ou seja, saímos do resgate financeiro e cumprimos todas as nossas obrigações. Agora, neste caso particular, é uma questão de solidariedade e de saúde pública, Joaquim. Por isso, penso que aquelas declarações do ministro holandês foram um bocado fora do que é o espírito da Europa. E eu assumo como eurocadista convicto. E a solidariedade é, sem dúvida, não o pilar base. Se a solidariedade não aparecer num momento como este, é claro que a casa vai e vai e vai. Mas há aqui uma questão pertinente que é o seguinte. Tu falas na saúde pública e eu posso-te recordar uma situação que aconteceu em Portugal que morreram 70 pessoas. Os incêndios de Pedrógão morreram. 70 e poucas pessoas que ficaram sem casa, sem nada. zero. Há muitas famílias que, dia hoje, dia 2 de abril de 2020, que ainda não receberam nada. A minha pergunta é, onde é que está a solidariedade perante estas pessoas, que são portugueses, que são gente da nossa terra, que morreram familiares e que a prova é que grande parte dos fundos, grande parte dos bens que foram dados não chegaram às pessoas certas. Coloca-se esta dúvida, Pedro. E eu peço desculpa. Eu percebo aquilo que estás a dizer, mas tudo o que possamos querer comparar com a atual situação é incomparável. A situação que estamos a viver é de uma particularidade, de uma gravidade tal, porque tudo aquilo que possas querer encontrar como comparação... Eu percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer, porque há essa nuvem de desconfiança sobre aquilo que é a solidariedade e as ajudas que vêm de terceiros. Eu percebo aquilo que estás a dizer. Mas a situação agora é tão grave, é tão complicada e tão complexa que todas as comparações que precisamos arranjar são descabidas para agora. Pois, mas sabes que há o velho ditado do gato de água... O que é que eu quero dizer com isto? Já se sabe que... Estavas tu a dizer que atrás da tempestade poderá vir até a bonança. Se entrarem mil, não sei quantos milhões de euros em Portugal... Tem que ser, porque se não há outra hipótese. 10 mil, 10 mil milhões já. É o que é necessário, 10 mil milhões. Uma hipótese. Não sei se ouviste as notícias de hoje à tarde que o Ministro da Economia... Ele veio fazer uma em Cuba. Já... Não, não, não. Não o holandês. O de Bruxelas já veio dizer que não vai haver... Que não vai haver eurobondes. Portanto, isso já foi dito hoje. O eurobondes é aquilo que lhe quero chamar. Agora tem que haver um mecanismo de solidariedade que não vai haver, não vai haver. Estou a falar com o português, mas os italianos estão na mesma situação, os espanhóis estão na mesma situação. Com a agravante, os italianos, caso não se crie qualquer coisa que lhes dê a mão, eles vão fazer a coisa da maneira deles. E a Itália é uma economia, como nós sabemos, uma das mais importantes, fazem parte do G9. É uma excelente porta de entrada da China na Europa. Alguém vai ter que ajudar a Itália. Não, aliás, esse foi o grande problema. Esse foi o grande problema. A comunidade chinesa é tão grande em Itália, é tão grande em Itália, que um dos grandes picos, e foi o que aconteceu em Itália, foi efetivamente muitos chineses que fugiram da China quando houve o pico, que fugiram da sua segunda casa no norte de Itália, e foi o que foi. Isto está a ser o que é. Mas estavas-me a falar, Manassa, essa informação de hoje, portanto, está definido mesmo que não haverá eurobondes? É sim. Eles deram 15 dias, portanto, na última reunião de Bruxelas, deram 15 dias aos ministros da Europa, aos ministros da Economia, para apresentarem propostas. E o que acontece é que este ministro francês, penso que é o ministro, agora não tenho aqui o nome, penso que é o ministro da Economia Europeu, de Bruxelas, que veio dizer que esqueçam os eurobondes, que neste momento não se aplica, não sei quando é que se neste momento não se aplica, não sei quando é que se vai aplicar, sinceramente. Exatamente, é uma coisa global, ou seja, é uma pandemia europeia, ou seja, todos os países, em maior ou menor quantidade, estão a ser afetados por estes contágios. Ele veio dizer que não, que cada país tem que estabelecer a sua estratégia de incentivo económico à sua economia, tal como já está a fazer a Alemanha, a Holanda e outros países. O que acontece é que, obviamente, esses países têm uma capacidade financeira diferente de países como Portugal, Espanha e Itália. Itália está endividada a 140 mil, ou seja, a 140% do PIB, nós estamos a 120, Espanha está à volta de 100, portanto, se os países tiverem realmente que se virarem por eles próprios, acho que é o fim da Europa, porque se nesta altura de crise global europeia não se justifica que a Europa mutualize o risco, pois não sei quando é que vai a se justificar, não faz sentido. Eu concordo com o Manaça, porque é exatamente, acho que estamos a viver para além desta pandemia de saúde, é também um teste de fogo à União Europeia, naquilo que a conhecemos. E se no passado da União Europeia, a solidariedade foi sempre, falta dizer, pedra basilar para aquilo que foi a construção desta casa, que é a União Europeia, se ela for retirada, é claro que a casa não vai continuar em pé. E respondendo, não vou particularizar mais o ministro holandês, mas houve outras alturas na história da União Europeia, da construção da União Europeia, que nós portugueses fomos solidários com a Holanda. As cotas do leite, a produção de leguminosas, enfim, há uma série de áreas em que nós portugueses, há uns anos atrás, fomos solidários com a Holanda para aquilo que foi, digamos, o distribuir dos equilíbrios económicos dentro da União Europeia. E agora, estamos novamente a atravessar uma fase, não é distribuição daquilo que é a produção da União Europeia, mas em que a solidariedade volta a ter um papel importante. Por isso, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu não sou defensor que tenha que ver Eurobonds, ou Coronabonds, ou aquilo que lhe queiram chamar. Agora, tem que se criar aqui um mecanismo de solidariedade para com Portugal, Espanha e Itália. E vamos ver o que é que vai acontecer noutros países também. E não é sequer estou a falar da Grécia. Ora, vai, há bem movimentos que têm falado nisto e eu também achava que era altamente conveniente de uma vez por todas resolvermos a nossa vida. Os chamados PICs, os de Sul, saíram da União Europeia e obrigatoriamente os alemães, os ingleses ou os holandeses quando quiserem apanhar sol, pagavam bem. Não pagavam pratos a 12 euros na praia. Mas isso é uma teoria que traz mais desvantagens do que vantagens. Esse é que é o problema. Havia uma vantagem. Nós não estamos em condições de ser da Europa. Nós não podemos ser da primeira europeia. Estamos completamente. Mas eu não posso escrever que suscitou aquela reação que o Pantaleão estava a dizer que o Juquinha estava a dizer. Eu escrevi e posso-te irritá-lo. depois das acelerações do António Costa que era repugnante, eu revi-me naquelas acelerações e escrevi aquele irritado e escrevi um bocado aquilo que tu estás aí a verbalizar. E disse, pá, não quero saber de ser um Europeu de segunda, Portugal não tem que ser a mão de obra barata da Europa. E temos tanta coisa boa que vamos começar a vendê-las ao preço que elas... Estou a falar da cortiça, estou a falar do sol, estou a falar da praia. E com uma vantagem é que nós no início da União Europeia estávamos muito dependentes dos fundos comunitários para as infraestruturas básicas, para o saneamento básico, para as vias de comunicação. Isso agora até quase está tudo feito, meus caros amigos. Por isso, essa parte está feita. Não vamos falar nisso porque senão não saímos daqui, não vamos falar em nomes. Finger point. Não, não vamos falar em nomes. Ninguém está a ver. Sabes porquê? Porque os holandeses acusam-nos de corruptos e do dinheiro desaparecer. Só que eu, realmente eles, é chapo para eles, tiros o chapéu, porque eles fazem tudo isso, mas dentro da localidade. Porque a Holanda, como vocês sabem, é uma espécie de ilhas caimão dentro da União Europeia. Ah, é? E depois tem um negócio da prostituição que é legal, não é? Tem as meninas das montras, tem os coffee shops, ou seja, tudo o que é ilegal na Holanda é legal. Por isso, chapou para eles. Palmas para os holandeses. Pedro, pelos vistos, eu não assisti a essa informação. O Carlos confirmou isso. Foi o ministro da Economia francês que veio dizer que não há eurobonds. Bom, mas isso serão capítulos que vamos acompanhar naturalmente dentro dos próximos dias. uma coisa, Carlos, tu já vives em Madrid há mais de 20 anos, não é? Não, ainda não, ainda não. Vim para cá em 2002. Há 18. 18 anos, 18 anos. Tu, quando aconteceu isto, pensaste dizer assim, epá, vou sair daqui de Madrid e vou-me embora para Portugal? Não, sinceramente não. Eu vivo, ou seja, não vivo, felizmente, neste caso, em Madrid, vivo a 40 km de uma zona residencial super tranquila, não há aqui qualquer problema nem de abastecimento, nem de, pronto, nem de foco de infecção aqui, é uma zona super tranquila, portanto, não estou a viver o drama que se vivesse mesmo na cidade de Madrid ou pelo menos muito perto da cidade de Madrid, sei que as pessoas estão a viver, porque, obviamente, as pessoas que vivem em prédios, eu tenho a sorte de morar, de viver numa moradia, as pessoas que vivem em edifícios com várias famílias, ou seja, têm que descer as escadas, têm que ir ao elevador, ou seja, estão muito mais expostas a um possível contágio do que aqui onde eu vivo, nunca pensei, nunca pensei em sair daqui, porque realmente sinto-me seguro aqui, não tenho qualquer problema, sinceramente, não tenho qualquer problema, apesar de tudo o que está a acontecer, que é bastante grave aqui em Madrid, em Espanha, aqui sinto-me completamente seguro. Muito bem, naturalmente, há pouco o Cebol também disse isso, os teus geeks foram todos cancelados, a tua expectativa disto voltar, falávamos há pouco em off, seria lá para agosto, não é Carlos? Não se sabe, não é? Não, eu acho que, quer dizer, espero, obviamente que isto é um tiro no escuro, ninguém sabe neste momento qual é o tempo que nós vamos demorar até, ou pelo menos de uma maneira parcial, a atividade voltar a ser retomada, porque se não podemos, acho que ninguém neste momento arrisco a fazer uma previsão dessas, mas eu espero sinceramente que em julho, portanto, já possamos continuar o nosso trabalho e continuar o trabalho, portanto, eu estou a pensar que realmente nessa altura já, as coisas já têm que estar em andamento, porque até porque a nível económico não estou a ver um país como Portugal e ou Espanha, neste caso, que são os países que a mim me afetam mais diretamente, possam sobreviver economicamente muito mais tempo com a atividade económica ou parada na totalidade ou em grande parte, portanto, se em julho não tivermos já a economia a andar e as coisas a funcionarem, pelo menos de uma maneira parcial, mal vamos estar. Pois, bom, já falámos aqui um bocadinho de tudo, eu propunho a fazermos aqui uma pequena pausa e íamos até aqui uma parte de um bocadinho de set aqui do Pedro Arvalho e o Point gravado no Kremlin, não é? No Kremlin, pá, uma grande festa das Mystic Parties, as Mystic, que é com o meu grande amigo e também o soul brother aí do Manaça, o nosso Luís Gracielo, o XL, que é o cabeça de cartaz dessa noite, o Daptager, o Filipe, que é, digamos, o dono da casa do Kremlin e o Diopoint, que é o meu alter ego que resolvi criar há uns anos atrás para fazer, para tocar aquilo que gosto para me dar ainda mais prazer a tocar e era uma coisa que eu estava a começar a perder esse prazer e essa vontade de tocar enquanto o DJ Pedro Arvalho que chegou, digamos que, foi o DJ Pedro Arvalho que foi quem me deu o dinheiro até agora, o Diopoint só gasta, mas a partir de um certo momento comecei a sentir necessidade de tocar apenas aquilo que gostava e ter à minha frente as pessoas que gosto e então criou o Diopoint e o Diopoint a primeira vez que se apresentou foi no micro, no micro do VAR e do Ferro e a segunda vez foi apadrinhada pelo Nox da Fuse em pleno Kremlin, ou seja, o Diopoint nasceu num berço de dor. Realmente. Nem todos têm. Boos padrinhos, boos padrinhos. Nem todos têm. Então vá, sem mais demoras, um bocadinho aqui do Diopoint ao vivo no Kremlin, voltamos já a seguir para a conversa. Até já. Até já. Espero que gostem. Aí está então mais uma parte musical aqui nestas Control Talks, neste caso uma atuação ao vivo do Diopoint a que é Pedro Orvalho, um dos nossos convidados aqui desta talk, gravado ao vivo no Kremlin. Eu também fui residente do Kremlin em 2002, durante um ano. 2002 não, peço desculpa, 2004, 2005 e realmente é sempre uma grande festa estar ali naquela casa a fazer uma grande festa. É muito potente, não é Pedro? pede e manaça com a fita do meio. Epá, aquela cabine, digo-te uma coisa, é a primeira vez que lá fui tocado, já há uma data de anos disto, mas senti-me, senti, senti o pé da responsabilidade, aquilo é um altar, aquilo é, é sagrado, aquela cabine do Diopoint. Kremlin. Eu cheguei a tocar nas duas pistas, quando a casa completamente tapinha, nas estátuas. Adorava tocar ali nas estátuas, porque o ambiente era um bocadinho, não era tão escuro como na outra pista, e lembro de noites ali de depois querer ir à casa de banho ou ao bar, isso que é, não dá para sair da cabine. Aquilo, aquilo, eu costumo dizer que, pá, eu quando era puto queria ser jogador da bola e nunca joguei no Estádio da Luz e na cena do DJ, da música, aquilo é o Estádio da Luz, aquilo é um puto que um dia que eu cheguei a DJ e dá por si a tocar, a tocar, a tocar no Kremlin, que para mim é a catedral, sem dúvida, é uma das catedrais e sem dúvida que continua a ser, continua a ser a casa. Exato. Uma das coisas que naturalmente marca, marca esta crise que estamos a passar vai ser naturalmente o encerramento de muitas casas que infelizmente não vão conseguir acompanhar e a falta de faturação. Vocês sabem já de alguma casa, algum empresário que esteja definitivamente a querer fechar portas? Quem é que está a receber e-mails? Os estes bolos. Não, eu estou no... É o tindor dos bolas. É o tindor dos bolas. Não uso, não uso, não tenho tempo. Não tenho tempo, estou confinado. Não. Mas ouviram a minha pergunta. Perguntaste o que? A quem? Eu pergunto. A minha pergunta foi se vocês nesta situação de crise que estamos a passar em termos de noite do nosso trabalho, vocês já têm informação de alguém que infelizmente não vai conseguir abrir portas? Não. Não sabem ainda. Ainda é muito cedo. Ainda é muito cedo. Felizmente ainda não me chegou essa informação e espero que não chegue. Espero que não chegue. Claro. Ainda é muito cedo. Ainda é muito cedo. Eu espero bem é que haja aqui uma mentalidade em termos tendo a agência virada para um estilo musical, para música eletrónica, que os donos das casas enquanto estão guardados neste momento em casa a fazer o seu papel como nós todos que entendam que o mercado afinal da música eletrónica é mais abrangente do que eles imaginavam. Que não tenham receio de apostar, de investir em música eletrónica concretamente. As casas, mesmo as chamadas casas que passam música comercial podem ser trabalhadas de outra forma do que tem sido acontecido até agora em Portugal. Aliás... É isso que eu estou agora a guardar que isso vá acontecer quando acabar aqui a nossa quarentena efetivamente. Aliás, esse ponto que tu colocas aí remete-me para uma questão interessantíssima que foi alguns postos que eu ouvi de amigos que disseram bom, isto agora em casa está tudo a fazer live sets, tudo a tocar boa música. mas onde é que eles estavam onde é que eles estavam que a gente os ia ouvir e aquilo era só regga-tom e não sei o que, não sei o que mais. É o Joaquim, isso é pano para mangas, isso são outros 500. isso é que é o problema. Mas agora há a forma de ver que afinal há mercado, há consumo, música eletrónica nas suas variantes todas. E isto é que é importante. Sim, mas... este negócio da diversão da diversão noturna, o Joaquim, o Patatava, estava-nos a perguntar se já sabíamos de alguém que não vai ter condições de abrir as portas. É prematuro estarmos a fazer esse exercício, mas eu acho que neste negócio vai ter que funcionar como todos os outros negócios, quer dizer, vai ser um bocado da navegação à vista e com a abertura, com a compreensão de todos os envolvidos, quer seja da parte dos empregados, não sei se há haver algumas empresas que vão entrar também em lay-off dentro do ramo da diversão noturna. Há algumas que eu já sei, há algumas, sim. Os proprietários das casas, dos espaços que têm os espaços alugados vão ter que também ter alguma compreensão para com aqueles que durante anos cumpriram e fizeram e fizeram daquelas casas algumas casas de referência, estou a falar de Lisboa, e vão ter que terem isso em consideração, não é? E depois é quando isto tudo acabar a ver também qual é que vai ser, digamos, a estratégia de cada um. E aí penso que será fundamental, será aí a chave dos sucessos que continuarem ou não também essa estratégia quer de comunicação quer de programação e dar um encontro daquilo que o Seuval estava a dizer daqueles que agora estão em casa tendo muito tempo para perceber aquilo que o público que está agora em casa quer fazer com o sindicato, digo eu. Pois, mas isso remete-me para uma outra questão, foi que com uma conversa aqui com um outro amigo meu, ele disse-me, pá, Joaquim, esta malta nova que não é DJ, que faz outra coisa qualquer, é mecânico, é informático, que até... Pois é jornalista. Ou... que, por brincadeira, tem o seu material em casa, que agora está a fazer live sets todos os dias porque não está a trabalhar, tem lay-off, está em casa, está a ter as suas visualizações, está a ter a sua presença, se calhar há DJs de renome que não têm material em casa e que não o podem fazer, isto é um bocadinho... Ah, sim, senhor. Há um bocadinho em casa de Ferreira Espeto Pau, e depois esse meu colega vem-me dizer assim, é pá, mas ó Joaquim, eu sei de casas que já me disseram que agora quando abrirem que vão contratar estes miúdos que estavam a fazer os diretos, que se calhar até lá vão de borla, mas porque têm este know-how, não sei o quê, e depois logo se vê se eu consigo pagar caixas. Portanto, há aqui uma situação de retomar da situação que se calhar vão buscar aqui os players um bocadinho mais em conta, a prata da casa e depois só mais à frente é que poderão contratar novamente artistas de peso. Acham que isso vai ser assim? Eu acho que isto é cedo, ainda é cedo para... Eu acho que ainda está toda a gente na expectativa, não sabemos como é que isto vai arrancar, e eu acho que pelo menos pelo aquilo que disseram aqui em Espanha, as coisas quando começarem a arrancar vão começar a arrancar devagar e por setores, portanto não pensem até pelas características deste tipo de contágios que vai abrir tudo de repente, portanto eu acho que vai abrir por setores individualmente e gradualmente para não ouvir outra vez um pico como está a acontecer agora porque temos aqui os cuidados intensivos completamente cheios, pessoas nos corredores à espera para serem atendidas, eu acho que vai ser a pouco e pouco, ou seja, de certeza e espero, espero até neste caso estar enganado, que provavelmente o setor de divertimento não vai ser o primeiro a abrir, portanto vão primeiro abrir todas as, algumas das outras das outras atividades vistas como talvez mais essenciais, mas vai ser uma coisa gradual, portanto eu acho que a nível de entretenimento ainda vamos ter que esperar algum tempo, vamos ser os últimos, vamos ser os últimos. Vai ser um bocado, ainda é um bocado prematuro estarmos a dizer quem é que vai ser contratado, quem é que não vai ser, como é que vão, se vão haver, ainda não sequer sabemos se vão haver grandes eventos ou não, se vão abrir só bars, se vão abrir tiscotecas, eu acho que ainda é um bocado cedo, ainda é pouco, é um bocado cedo para fazermos uma, arriscarmos um prognóstico desses, acho que é cedo ainda. Manaça! Eu acho que mais uma vez, só para concluir aquilo que o Manaça estava a dizer, eu acho que mais uma vez isto vai acontecer aquilo que acontece sempre depois de uma grande guerra, depois de um grande acontecimento, é aqueles que eram mais fortes vão continuar a ser fortes e os que eram mais fracos credencialmente vão ficar mais fracos e talvez de aparecer, isso é a hora da natural das coisas. Pois, é a mesma ordem natural das coisas, efetivamente. Pode acontecer. Bom, Manaça, falando aqui novamente um bocadinho de música, estás em casa a tratar das coisas da Magna, muitas edições, tens feito muita música, o que é que tens feito tanto em casa aí com a editora, com os teus artistas todos? Lançaste há pouco tempo o álbum do Gen X? Exato, saiu agora o Magna 101, que foi o EP do Gen X, antes saiu o Magna 100, que é o do X.L. Garcia, do MC Johnny Def, com uma remestura minha. Sim, tenho aproveitado para terminar aquilo que tenho aqui a pendente e que muitas vezes não conseguia por falta de tempo, agora tenho aqui todo o tempo possível e imaginário. É verdade que a situação dos streamings e dos diretos tem-me ocupado algum tempo, até porque, há bocado estávamos a falar nisso sobre ter ou não as condições necessárias, essenciais e básicas para fazer um bom direto. Eu tinha-as e tenho, só que estamos sempre dependentes de um fator que não é controlado por nós, que é a internet, ou seja, podes ter todas as condições para fazeres um bom streaming, mas depois, quando te ligas ao servidor, a mim aconteceu-me já duas vezes, por algum motivo, o primeiro live que tentámos fazer nem sequer arrancou, o segundo arrancou, correu bem, o terceiro parou a meio, portanto, a quantidade de pessoas que realmente está a fazer diretos e lives e tudo mais alguma coisa ligada à internet é muita, está praticamente toda a gente em casa e é um facto que as redes aqui em Espanha estão sobrecarregadíssimas, as plataformas, por exemplo, como o Netflix e HBO já não estão a emitirem HD, pelo menos aqui em Espanha, já não estão a emitirem HD para poupar um pouco a banda que ocupam a nível de internet e pronto, o que eu tenho estado a fazer basicamente é acabar os projetos que tinha aqui pendentes, já acabei dois, esta semana vou acabar mais um, portanto, tem sido perfeito porque tenho a sorte de ter o estúdio aqui na parte de baixo da minha casa, portanto, só tenho que sair e entrar, é bastante prático, se tivesse um estúdio fora ia ser bastante problemático nesta altura. Exatamente. Tens neto aí embaixo? Tenho, tenho, felizmente estou aqui para fazer um streaming, tenho tido problemas para fazer streamings em direto, a net não é suficiente e quando é suficiente é intermitente, portanto, esse tem sido um problema, mas temos feito tudo o que é possível, quem faz o que pode, a mais não é obrigado. Claro, e temos a sorte. Oh Carlos, deste o número 100 ao XL de propósito ou aconteceu assim? Era para dar o 101 ao GeneX. Não, assim, havia, estávamos a chegar à edição 100, tinha vários, vários, vários temas, portanto, em stand-by para editar, achei que o tema do Luís era um tema bastante, bastante forte, forte, a nível de potencialidade e decidimos fazer a edição 100 da Magno. E tem uma mensagem, tem uma mensagem própria para aquilo dos momentos que estamos a viver e foi escrito, foi feito antes de estarmos a atravessar aquilo que estamos a atravessar. Engraçado. É verdade, o Johnny Deff costuma fazer essas letras catastróficas do Apocalipse, é verdade, é verdade. É engraçado. Muito bem, eu também aproveito para relançar aqui o recado para quem nos está a ver aí em casa que eu lancei desde a primeira talk também o desafio para todos os produtores que estão em casa que queiram passar um tema ou dois para uma compilação que lancei para, porque não, juntarmos aqui a malta, chama-se Kick the Virus, já tenho cerca de seis temas de vários produtores com uma qualidade acima da média que está a ficar uma coisa muito interessante. Desculpa. Peço desculpa, tenho que... Vais para a quarentena. Engasguei-me. Dá um gol. Não sei se não somos contagiados aqui pelas câmaras. É verdade, tinto, Joaquim, tinto. Tens razão. Vamos fazer um brinde, vá, um brinde. Peraí, que eu estou enxuguei-lo. Estava escondido, estava aqui escondido. Ora bem, olha, consigamos aguentar este brincadeira. Um brinde a vocês. Saúde, saúde é o mais importante. Saúde. Saúde é o mais importante, se eu duvidar-me na nossa. Exatamente. Bem, olha lá uma coisa. Mas espera aí, deixamos só terminar a cebola. Ah, vais fazer a coisa. Em relação à compilação, não, portanto, lancei o desafio, chama-se Kick the Virus, tenho já vários temas, todos aqueles que estão aí em casa, que produzam, enviem por mensagem o vosso tema. A edição vai-se ir pelas Records e a edição vai ser exatamente no dia em que o Estado anunciar que a pandemia acabou, que isto acabou. Ou seja, faremos o lançamento com o Kick the Virus, conseguimos dar um kick no vírus e eu acredito em que vai ter música muito, muito interessante de vários géneros. Diz isto tu, cebola... Vou-te mandar uma faixa do deal point. Fica à espera. Vou mandar. Dá para um tiro. Bola, vês a dizer o quê, cebola? Ia-te dizer que... Ah, não ia falar com o... Estamos em direto já, não é, ainda? Nem ainda estamos. Estamos em direto ainda? Nem estamos em direto. Isto é, estas umas falsas. Não, não. Ainda estamos? Bloopers, bloopers. Amo. Estamos em direto, estamos em direto. Lá. Não, não, deixa. Deixa, sabes há quanto tempo... Agora, eu vou perguntar uma coisa, mas falo com o Carlos depois. Sabes há quanto tempo esse rapaz está aí? Estás a dizer que nós conhecemos. Há quanto tempo? Conhecemos. Eu, meu. Tu e o Carlos? Ele tinha 16 anos, ele. Era uma criança. O Carlos. Quem é que tinha 16? Não sei se tinhas 16, tinha 15, 15, 16. Quando eu conheci. E Lídia, não me lembro exatamente o momento, esse momento marcante na nossa relação. que nós nos conhecemos. Não me lembro. Eu estou a dizer aos anos. Sim, sim, claro, claro que sim. A famosa essa, essa. Pelo momento também não me lembro de muita coisa, não é? Muita coisa não me lembro. Carlos é do Barreiro, certo? Barreiro, não é, Carlos? Barreiro City, Alto Seixalino, in the house. Muito bem, muito bem. Malta, vamos terminar este nosso talk. Antes de fechar, gostava de que vocês dessem uma mensagem pessoal a todos que nos estão a ver neste momento. Posso começar por ti, Pedro, jornalista, radialista, DJ, animador, pessoa divertida que é B. O que é que estou a dizer, amigo? Estás a rir aos bolas. O cebola, não posso falar muito porque o cebola, é verdade, o cebola sabe tudo, não é? É mau, é mau. É mau, é mau, é mau. É mau, mas janta-se muito bem na tua casa. Janta-se muito bem na tua casa. E foi só, epá, o outro dia, quando isto acabar, vai haver outro. Tens é que reforçar o estoque, quando o arvalho aí for, reforças o estoque dos tintos. Olha, uma mensagem, uma mensagem é, epá, uma mensagem é de estresse. Uma mensagem de solidariedade, uma mensagem otimista. Eu sou um otimista por natureza, mas também se tem tanto de otimista como às vezes de engenho. E às vezes este otimismo pode também significar ser um bocado de engenho. Mas eu acho que vamos sair mais fortes desta situação em que estamos. Penso que a cena eletrónica, o enfrentimento e o entretenimento vai voltar ainda com mais gás, com mais ganas, como se diz em Espanha, vamos voltar todos com muita vontade de nos abraçarmos, de dançarmos juntos e de vivermos a vida. Por isso, epá, agora há que ter paciência e aguentarmos em casa porque é aquilo que podemos fazer, é ficarmos em casa e de alguma forma também tu, Pantaleão, Joaquim, continuares também a te dar estas exeções de otimismo e de ânima à malta porque nós que estamos neste meio temos muitas saudades de estar uns com os outros nos desabraçarmos e eu até já tenho saudades dos esbôlos a ver a tua mãe. E eu? É o sério? É o sério? É o sério bom. Por isso, é verdade, e saudades do teu abraço, meu querido. Epá, e tenho saudades do Gisela Garcia, do Vlad, do Ferro, do pessoal da Fuse, do pessoal da Bloop, epá, do pessoal do Kremlin, vou-me a esquecer de imensa gente, mas acho que no final disto tudo se deve fazer um mega-evento em que se celebra acima de tudo a vida. E como a música faz parte da nossa vida, ela estará lá com certeza. Muito bem. É isso. A vida não vai ser novamente como era. E eu prevejo, eu prevejo, não num ato de bruxaria, mas prevejo que este verão, quando as coisas começarem a funcionar, vamos olhar para o crowd, vamos olhar para a pista e vamos ver toda a gente de máscara. Vamos ver... Não, sério, vai haver desinfecção à entrada das casas, vai ser uma coisa diferente. Agora, efetivamente, quando isto terminar de vez, há muita coisa que nós... Eu nem dava valor, não me sentia falta, mas às vezes sinto falta, de facto, do contacto humano, com os amigos, aquela palmada nas costas, aquele abraço, aquele toque, aquele encosto que nós não estamos a ter. E nós somos formatados, ou fomos formatados dentro dessa onda e não está. E eu penso que este verão não vai, não vamos ter uma vida normal ainda. Ainda não vamos conseguir chegar lá. Mas vamos conseguir chegar, efetivamente, onde queremos, que é ter aquilo que nós nos fez crescer dentro deste meio e desta forma e é lá que temos que chegar, efetivamente. É lá que temos que chegar. Este verão ainda não vai ser assim, mas vamos lá chegar. Muito bom. Manassa. O que eu quero deixar aqui a minha mensagem é, neste momento, fiquem em casa. É muito importante não desvalorizar, portanto, este vírus, este, como eu fiz no início, ou seja, não a nível de atitude, mas a nível psicológico. Achei que nunca, pronto, que provavelmente o vírus não ia ter esta importância que está a ter, mas o que é certo é que está a ter e está na nossa mão ou evitarmos sair e evitarmos o contacto desnecessário está na nossa mão fazer com que isto regresse à normalidade o mais rapidamente possível. Portanto, o que eu posso dizer é fiquem em casa. aliás, a mensagem que eu tenho deixado nos meus streamings é fiquem em casa, por favor, para que o mais rapidamente possível isto comece a ser controlado e que nós possamos voltar à nossa vida normal e que possamos encontrarmos todos, beber um copo, falar sobre isto como um facto já passado e como um pesadelo. Portanto, é o que eu, a minha mensagem é estar na nossa mão, controlar este bicho, este vírus, fiquem em casa para que isto volte ao normal o mais rapidamente possível. Muito bem. Muito obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Foi um prazer estar aqui com vocês três nesta quadratura circulatura do quadrado agora. Está vendo? só mais uma mensagem de esperança e de coragem que é para colocar aqui também o nome de um amigo nosso, de um colega nosso que se chama Luís de Costa, de Costainha. É verdade, é verdade. E ele é, digamos que, o bom exemplo daquilo que é a coragem e daquilo que devemos relativizar tudo aquilo que isto está a acontecer. faz dois, quatro meses que começou o processo dele. É verdade, o Costainha deve-se servir de exemplo e de inspiração para todos nós. Ele para mim é um campeão. É um campeão. Grande abraço para ele. Grande abraço para qualquer que você possa dizer. Grande abraço para o Luís. Jorge, fica também já agora a nova que eu já o convidei para ele fazer uma talk que ele próprio disse-me Joaquim, muito obrigado pelo convite mas eu ainda não me sinto com fogo suficiente para estar a conversar muito tempo. Ficou prometido assim que ele se sinta melhor para participar aqui então numa destas controle. Maltinha, muito obrigado, o Cacilhas. Um abraço para todos. Madrid, para o Tv. Olá, Madrid. Bem, tornei o Rio. sem dúvida. Estas coisas são ele, men. Sério, olha lá, espera aí. Quem diria, quem diria? Em direto, em direto, em direto. Tornado-te vindo em cima do telemóvel. Aí, espetáculo. Não há problema. Pronto, não há problema. Normal, isto não é normal, não é normal. Não é normal. Vais ter que pôr uns blips, vais ter que pôr uns blips aqui nos palavrões do Orvalho. Estes caralhos e fodas, esta malda está mais que habituada. Muito obrigado para vocês que estão aí em casa. Aqui do Planeta Control, vamos fechar com música, vamos até ao Soundwaves 2019 com o Carlos Manaça a partir a leitura toda. Carlos, queres contar um bocadinho, rapidamente, como é que foi aquele set? Foi fantástico. Olha, foi o Soundwaves, é sem dúvida um dos grandes eventos de eletrónica já a nível nacional, como se eu já fui a variedíssimas edições, mas esta última foi para mim, a nível pessoal das melhores, até porque tinha lá várias referências para mim, nomes como o Danny, Danny Tenaglia, a Suzy Sabalhos, o Tó, a Art Department, estiveram lá, foi um grande evento, portanto, eu atuei a seguir o Danny, a seguir a Suzy Sabalhos, ou seja, uma grande responsabilidade para mim, que acho que cumpri, portanto, correu bem, foi um grande evento este ano. Vamos voltar outra vez, dia 4, de Ju, se quiser, tudo há de correr bem, portanto, nessa altura, eu acredito que vamos estar lá novamente em Esmeriches, portanto, vamos assistir um bocado ao que aconteceu ano passado. Muito bem. Maltinho, mais uma vez, muito obrigado a todos, até à próxima, espero que fiquem bem e vamos falando por mês. Obrigado pelo convite. Obrigado, obrigado pelo convite. Vamos falando por mês. Grande abraço para Madrid, grande abraço, Carlos, maestro. Abraço, abraço, abraço. Abraço, adeus cebolas. Tchau. Cebolas é muito bom. Isso é Ricardo Brito, é Ricardo Brito. É o Brito, é o Brito, é o Brito, é o Brito, é o Brito. Vamos então ao tal qual de 2019, atuação live do Carlos Manaça, da minha parte, DJ da Fox, Joaquim Pataleão, um grande abraço. A próxima, control talk, já está combinada, deixa-me só pegar aqui no meu... Ficaste sem braço, Joaquim, ficaste sem braço agora? Foi sem braço. Bom, é sério, fantástico. Os próximos convidados vão ser o Miguel Barros, o Pedro Monchique e o Rui Mimoso. Gente boa também. Vão ser os próximos convidados, teremos muitos mais, fiquem ligados connosco. Carlos Manaça, uma repetição, um abraço, fiquem bem, fiquem em casa. Abraço. Um abraço. Até breve, até breve. É um prazer estar convosco. Até breve. Control Sessions Live em direto na World Wide Web. Os melhores DJs nacionais em uma hora com a melhor música eletrónica. Control Sessions Live. Não dorme. Vamos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.